Diversas pessoas aqui na minha cidade estão caindo consecutivamente nesse golpe. E existem pessoas que conseguiram cair no mesmo golpe por mais de uma vez. Olá pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o golpe do PIX. O golpe que tem assolado e prejudicado milhares de pessoas em todo o Brasil. Existem diversos golpes do PIX por aí. No entanto, neste vídeo, nós vamos falar sobre o golpe do investimento do PIX imediato. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você ou alguém da sua família ou um amigo caiu nesse golpe. Lamentável. Mas fica tranquilo. Neste vídeo, eu vou ensinar você a recuperar seu prejuízo com algumas técnicas aqui. Se você quer aprender a como se prevenir desse golpe, a como não cair nesse golpe e como recuperar o seu dinheiro perdido, é bem importante que você assista esse vídeo por completo. Não fique pulando o vídeo, não passe o vídeo, não aumente a velocidade do vídeo, para você entender aqui o passo a passo, tudo o que você precisa fazer. E é bem importante que se você não puder assistir esse vídeo agora, não tem problema. Já se inscreve aqui no canal para você não perder os próximos vídeos. Copie o link aqui, clique em compartilhar, coloque no seu WhatsApp ou manda para alguém, manda para o seu e-mail, algum lugar ou clica em salvar, em assistir mais tarde, para que você possa assistir o passo a passo, para que você possa, de fato, entender por que você caiu nesse golpe, como o golpista age, como tudo acontece. Eu sou Wellington Morelli, especialista em renda passiva. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu like, deixe aqui o seu comentário. Fala para mim aqui qual é a sua situação. Eu também quero te fazer um convite especial agora. Corre no meu Instagram, arroba o Wellington.morelli. Se você não quiser digitar, é só você ir na descrição desse vídeo, está logo aqui abaixo, clicar no link do meu Instagram. Para quê? Para você mandar um direct lá para mim, para a gente trocar uma ideia sobre como você caiu nesse golpe ou algum familiar, amigo seu. E se eu puder te ajudar de uma forma, com certeza eu estou disponível para trocar essa ideia com você lá no meu Instagram. Então não perde tempo, me segue no Instagram, inscreva-se aqui no canal. Diversas pessoas aqui na minha cidade estão caindo consecutivamente nesse golpe. E existem pessoas que conseguiram cair no mesmo golpe por mais de uma vez. Tudo começa quando o golpista começa a fazer promessas de retorno, autos e investimento via Pix. Bom, pessoal, eu trabalho com investimento, trabalho com mercado financeiro, trabalho com segurança digital. E eu quero falar para você uma coisa aqui de uma vez por todas. Não existe investimento com 100% de retorno como esses golpistas estão prometendo. Então tira isso da sua cabeça que você não vai encontrar nenhuma cooperativa, nenhum banco, nenhum lugar onde você coloca o seu dinheiro e já tem 100% de retorno, principalmente no mesmo dia. Isso não existe, pessoal. Isso é golpe. Não existe. Agora eu quero falar algo para você. Com certeza você deve ter visto pessoas que você conhece. Às vezes pessoas até da sua confiança, um vizinho, um parente, um primo, uma irmã ou qualquer outra pessoa publicando no Instagram delas dizendo que é bem verdade, que elas fizeram o depósito e conseguiram ter o retorno do investimento do Pix imediato. E eu quero explicar para você aqui como isso funciona. Normalmente, cada golpista age de uma forma. Mas uma prática bem usada por muitos golpistas é sim devolver o valor do investimento para uma pessoa e fazer com que essa pessoa o divulgue. Essa pessoa divulgue ali que ela fez o investimento, que é confiável, que funciona, que ela garante, que ela coloca ali o nome dela em risco, coloca a mão no fogo, fazendo assim com que outras pessoas mais acreditem e façam o depósito para o golpista. E é aí onde o golpista age. Então, quando esse golpista resolve retornar o valor depositado, ou seja, mais do que o valor depositado, é apenas uma das estratégias desse golpista para enganar mais pessoas. Pessoal, e isso não existe. Esses valores prometidos estão além da realidade de qualquer investimento existente hoje em qualquer parte do mundo. Não vem com essa de que você vai conseguir esse valor em menos de um minuto, que isso é totalmente igual. Como especialista, eu posso garantir. Isso não existe. Estou aqui com a imagem na mão. Vou colocar a imagem na tela aí para você também. E aqui, investimento, os piques do retorno imediato. Você investe ou cai em um golpe de R$300,00 e a promessa de retorno é de R$1.100,00. Se você deposita R$500,00, a promessa é de R$2.200,00. Se você deposita R$800,00, é de R$3.650,00. E se você deposita R$1.000, o retorno é de R$4.000,00. Pessoal, se isso daqui fosse realidade, fosse verdade, vamos colocar um pouquinho a cabeça para funcionar. Eu ficaria o dia todo fazendo depósito de R$1.000,00 para esse golpista ou para esse investimento. Eu depositaria R$1.000,00, iria retornar R$3.000,00, eu mandaria mais R$1.000,00. Eu ia ficar milionário em um dia apenas com esse investimento. Pessoal, isso não existe. Você está vendo a imagem aí com os possíveis retornos, as promessas de retorno aí na tela. E agora, pessoal, eu vou para a tela do meu computador para te mostrar quando o golpista resolve dar o retorno para alguém, como ele age e como ele consegue captar muita grana através desse golpista. Você deve estar vendo aí agora a tela do meu computador. Então é o seguinte, aqui na tela do meu computador, nós temos aqui o golpista, o suposto investidor, onde ele promete R$1.100,00 ou R$1.000,00 de retorno se você depositar R$300,00. Então suponha que o José faça um depósito de R$4.000,00, aliás, de R$1.000,00. E o golpista vai retornar um PIX para o José de R$4.000,00, ou seja, ele ganhou R$3.000,00. Bom, o José vai começar a divulgar esse suposto investidor. Por quê? É isso que eles fazem. Eles pedem a todas as pessoas que receberam o dinheiro de volta para divulgar, dizendo que funciona, que é real. Então como o José conhece a Maria, o fulano, o Pablo e a vítima 3, o José publica no Instagram dele, dizendo que ele recebeu esse dinheiro de volta. Então a Maria vai lá e coloca R$300,00 e recebe R$1.000,00. A Maria também faz um vídeo dizendo que recebeu. Aí o João deposita R$500,00, a Maria deposita R$1.000,00, a Roberta deposita R$500,00 e sucessivamente eu acho que já deu para você entender. Então por causa do vídeo do José, o suposto investidor, o golpista, vai receber muito mais dinheiro de diversas outras vítimas que vão ficar ali abismadas com o dinheiro que o José recebeu. E como o José é um cara bacana e só fala a verdade, ele publicou lá no Instagram que é verdade, que ele coloca a mão no fogo e você vai e cai nesse golpe. A outra coisa que acontece é que os golpistas não estão mais na era passada. Os golpistas aprenderam a utilizar a inteligência artificial. Pasmem, através de uma foto o golpista consegue criar um vídeo depoimento de alguém. Bom, pessoal, a maior dica que eu quero dar para você aqui hoje não cair nesse golpe. Nem no seu e-mail, nem no Facebook, no TikTok, no Instagram, no WhatsApp, em qualquer rede social. Não clique em nenhum link desconhecido, principalmente de pessoas desconhecidas. É necessário suspeitar de todo comportamento desconhecido nas suas redes sociais. Uma forma que eles utilizam muito é mandar uma mensagem para você, lá no seu direct, no seu Instagram, ou no Facebook, ou no WhatsApp, dizendo que vazaram fotos suas com o link para você visualizar essas fotos. E quando você clica, eles pedem para você fazer o login, aparece ali a tela do Instagram para você fazer o login, e você coloca o seu e-mail e sua senha. Então, nesse momento, o golpista passa a ter acesso à sua rede social. Pessoal, não clique em nenhum link desconhecido. E-mails como, por exemplo, você está sendo processado por isso, processo judicial tal, seus bens serão recolhidos se não receber tal coisa, Se você não tiver tal ação e tiver um link lá, pessoal, não clica. Na dúvida, tira print, tira foto, manda para o advogado fazer uma consulta. Não clica, porque você vai ser hackeado. E quando você é hackeado, é aí que começam os principais golpes. O seu Instagram, sendo hackeado, o golpista vai pegar qualquer foto ou vídeo seu que tenha lá no feed, que com certeza tem. Ele vai utilizar a inteligência artificial para simular um depoimento real, é muito real um depoimento seu, dizendo que conseguiu ter o seu retorno através desse suposto investimento do Pix. Lamentavelmente, através de um depoimento, muitas e muitas pessoas cairão nesse golpe. E sabe o que vai acontecer? Muitas pessoas vão culpar você por terem caído no golpe, porque viram um vídeo seu dizendo que é verdade, porque viram um vídeo seu apoiando esse tipo de fraude. E na verdade não foi um apoio. Tudo que você fez foi clicar em um link suspeito, você foi hackeado e você caiu no golpe. Ou, possivelmente, você fez o depósito, recebeu o dinheiro de volta e caiu no golpe. Pessoal, e agora é o seguinte, como que você vai recuperar o seu dinheiro? Se você já caiu no golpe, a primeira coisa que você precisa fazer, pessoal, não tenha preguiça. Pegue seus documentos, pegue todas as provas que você tem, conversa no WhatsApp, no Instagram, o comprovante de pagamento do Pix depositado, vá na delegacia mais próxima da sua casa, e faça um boletim de ocorrência. Se você quer receber o seu dinheiro, somente com o boletim de ocorrência. Lamento dizer que sem boletim de ocorrência, pode esquecer, você não vai ter o seu dinheiro de volta. Pode brigar com o banco, pode ligar o banco, não vai fazer nada para devolver o seu dinheiro. Então, a primeira coisa é fazer um boletim de ocorrência. Com o boletim de ocorrência na mão, você vai pesquisar no Google o Bastem. Está aqui na legenda. O Bastem é o Banco Central do Brasil. Então, lá no Banco Central, você vai exigir lá do Banco Central o MED. O MED é o mecanismo especial de devolução criado pelo Banco Central para ressarcir vítimas de golpes e fraudes no PIX, com o PIX. Então, você pode utilizar desse recurso para tentar ter o seu dinheiro de volta, receber um ressarcimento. Mas reforça, mais uma vez, que só vai dar certo se você fizer o boletim de ocorrência. A segunda ação que você precisa tomar é ligar para o banco destinatário. O que é isso? O banco para o qual você fez o PIX. PIX, se você não é o banco ao qual você tem conta, é o banco do golpista. O golpista precisa de um banco para receber o PIX. Então, se você fez para o Inter, você vai ligar para o Inter, fez para o Nubank, vai ligar para o Nubank, fez para o Banco do Brasil, vai ligar para o Banco do Brasil. Você vai informar os dados desse golpista, o nome todo, os dígitos que aparecem ali do CPF. No comprovante não aparecem todos os dígitos, aparece com um asterisco ali. Pessoal, então você vai informar para o banco os dados do golpista, vai pedir o bloqueio e vai dizer até que você tem o boletim de ocorrência. Se o banco te solicitar, você passa o número do boletim ou foto, o que eles pedirem ali, você pode passar sem medo. Então, pessoal, através do MED no Banco Central do Brasil, você consegue ressarcir o seu dinheiro. Se você gostou desse vídeo, eu deixei aqui na descrição o link do Banco Central do Brasil. Eu deixei aqui o link de uma matéria exclusiva, onde eu ensino muito mais detalhes para você ficar por dentro de como funciona esse golpe e como você pode recuperar o seu dinheiro. Tem mais coisas que você pode fazer. É só clicar aqui para ler a matéria. Não esqueça de me chamar no Instagram para que eu possa entender o seu caso e tentar te ajudar da melhor forma possível. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!